Amigos, esse vídeo não tem como ser engraçadinho, mas eu queria que você ficasse muito, porque eu tenho uma história importante pra te contar. Uma história triste e uma história que, se tivesse sido escrita pra explicar tudo o que tá acontecendo no Brasil, desde a eleição de Bolsonaro até agora, nos Estados Unidos, com a onda de protesto que está devastando aquele país, não poderia ser tão bem escrita assim. É uma história que ilustra tudo isso, que nos entristece, mas que revela todos esses podres da nossa sociedade. Eu vou te contar a história do menino Miguel. O menino tinha 5 anos, que morreu. Imagina você perder seu filho de 5 anos. Pra uma doença irreversível, pra um acidente catastrófico e irreversível, não. Miguel morreu porque a patroa da mãe dele, uma mulher rica e branca, lembro que o menino Miguel era pobre e preto, teve a coragem de colocar o menino dentro de um elevador, apertar o botão e deixar ele se virar num prédio de trocentos andares. Miguel caiu porque estava sozinho perambulando por um prédio e caiu do nono andar. Talvez você já tenha ouvido essa notícia por aí, mas eu sei que há muitos que ainda não ouviram, mas nós precisamos também, pra além de te informar, fazer as conexões necessárias sobre esse assunto. Porque isso tem a ver com racismo, isso tem a ver com desigualdades sociais, tem a ver com bolsonarismo, tem a ver com Datena, tem a ver com Paulo Guedes, tem a ver com desprezo pela vida e o valor ao dinheiro, e tem a ver com as manifestações de rua, como eu disse, que estão acontecendo nos Estados Unidos. Eu vou mostrar pra você que até a forma como a reportagem foi dada pela Globo, e a forma como a patroa foi ocultada pela polícia é injusta, pelo menos, com o que é feito com os pobres. Fica no vídeo, se você tá me conhecendo agora, esse canal é o canal Rony Telles. E aqui eu faço o possível pra te esclarecer, levar informações pra você, e até desengadificar uma parte da população que ainda está encantada por esse projeto sórdido e trágico de poder, que tomou conta do nosso país e acabou com tudo de bom, com o nosso humor, com a nossa esperança, com o nosso futuro, e chegou à presidência no nome deste homem que lá ocupa interinamente. Se inscreve no canal pra ajudar a gente nesse trabalho, ativa o sininho pra receber notificações, clica no like, mesmo você não gostando dessa notícia, mas é porque precisa chegar ao máximo de pessoas possível. E se você quiser ajudar a gente nessa tarefa difícil até 2022, você pode assinar o canal por valores a partir de R$3, e todos esses links ficam no primeiro comentário fixado de todos os vídeos, beleza? Muito bem, meus amigos, esta senhora negra que você vê na tela é uma empregada doméstica, ou pelo menos era. O nome dela é Mirtes Otávio Santana da Silva, e ela trabalhava para esta senhora rica e branca, em uma zona lá de Recife, no litoral sul do Pernambuco, como empregada doméstica. Eis que ela levou o seu filho pra uma dessas jornadas, que agora as créditos muito provavelmente estão fechadas, o pobre não tem a esperança, o pobre não tem outra opção, e ele vai se submeter muitas vezes com um salário injusto e sem direitos trabalhistas. A uberização do trabalho tá aí, veio pra ficar. Esta senhora rica confiava os seus filhos aos cuidados da empregada e da mãe da empregada, porque ela sabia que o trabalho ia ser bem feito, até mesmo porque, de outro modo, essa senhora negra e pobre enfrentaria o peso da dura mão da justiça, sem dúvida nenhuma. E considerando esse fator, a empregada doméstica deixou o seu filho sob os cuidados da patroa, porque a patroa pediu que ela desse uma volta com os cachorros. Em poucos minutos, passeando com os cachorros, imagens mostram que esta mulher, mulher, branca, rica, e muito em breve você vai ter mais detalhes, por isso eu tô deixando pro final, colocou a criança de 5 anos em um elevador, em um prédio com mais de 9 andares, e deixou a criança passear sozinha. Não deu outra. A criança viu a mãe na rua, começou a gritar, subiu na mureta, se desequilibrou e caiu. Miguel morreu de forma traumática, trágica, mas não por acidente. A patroa, muito provavelmente sem paciência para as possíveis birras da criança querendo a sua mãe, teria impedido a criança de passear no elevador por uma ou duas vezes, mas na terceira ela mesma apertou o botão e mandou que o menino seguisse. Se você tá acompanhando o noticiário internacional, você deve estar vendo que algumas regiões dos Estados Unidos, incluindo a região da Casa Branca, está sendo devastada por protestos populares. Essas pessoas estão devastando, destruindo, inclusive praticando vandalismo, como aponta o Bolsonaro, porque estão indignadas com uma única morte de um homem negro que foi asfixiado por um policial em uma abordagem completamente desnecessária e fora dos critérios técnicos. No Brasil, nós tivemos vários episódios de mortes envolvendo pessoas pobres e até mesmo em estado de exceção por causa de ações desproporcionais de violência da polícia. Muitas outras crianças alvejadas no Rio de Janeiro e São Paulo. E agora temos mais uma morte com as mesmas características. As mesmas características por quê, Roniero? Porque são todas mortes que só acontecem por causa de um estado de entendimento equivocado da população bolsonarista. A população que entende que a carne do preto é igual carne de cachorro na rua. A população que acha que pobre não tem valor. Essa população que apoia Bolsonaro e sai às ruas para pedir ditadura. Vaidosos, covardes, via de regra ignorantes. E que acham que são algum tipo de ser diferente, porque conseguiram, de formas muitas vezes questionáveis, alguma situação financeira mais equilibrada. E eu falei nas manifestações dos Estados Unidos para que se note que, ainda assim, mesmo depois da morte do menino Miguel, nada se faz nesse país. Os ricos se acostumaram a achar que a carne do pobre não vale nada e o pobre não tem mais condições nem esperança de ir às ruas para reivindicar o seu direito mais fundamental, que é o direito à vida e ao respeito. E se isso não fosse suficiente, agora nós vamos falar da relação promíscua entre os órgãos policiais e a televisão escandalosa de Datena e tantos outros. Se faça a pergunta mais básica, se fosse o contrário, se esta senhora negra e pobre tivesse deixado o filho de cinco anos desta senhora branca e rica cair de nove andares de um prédio, por negligência, por estar na manicure como estava a patroa, em quantas cidades alertas essa senhora apareceria com seu rosto estampado? Que direito teria essa senhora de ter o seu nome protegido? Quantos repórteres estariam enfiando o microfone na boca dela e pedindo entrevistas, inclusive engraçadinhas, zombadas? Lembra você que eu já trouxe aqui no canal várias vezes a informação de que essa zombaria, quando o pobre é preso, sim, mesmo sendo criminoso, ele não tem direito de absolutamente nada, sua vida, sua intimidade, é tudo revirada. E a justiça não prevê isso. Não existe lei que indica que você foi preso. Você é obrigado a dar entrevista para a Cidade Alerta e encher os bolsos de donos de televisão de dinheiro. Esse tipo de permissão promíscua entre a polícia e os órgãos de reportagem foi o que causou na população, como eu já disse em outra ocasião, a sensação errada de que a criminalidade do Brasil é alta demais e pessoas como Bolsonaro chegaram ao poder. Mas quer saber o que foi que a polícia e a imprensa fizeram neste caso aqui? Bloquearam a divulgação do nome dessa patroa. Sim, a reportagem da Rede Globo sequer mostra o nome da bacana da rica que matou o filho da empregada. Nem mostra. Não teve nenhum repórter enfiando o microfone na boca dela. Não teve ela passando algemada na televisão. Não teve ela fazendo gracinha para o Datena, nem para o Leão, nem para nenhum desses bacanas. Não teve. Você sabe por quê? Porque ela é rica. E não só rica, ela é esposa do prefeito. O nome dela, e aqui a gente vai dar, publicado pela TV 247, é Sari Corte Real. E ela é primeira dama da cidade de Itamandaré. E eu queria sim ter o poder agora de dar a eles o mesmo tratamento que é dado aos pobres quando eles são presos. Enfiar o microfone na boca e perguntar aí o que você tem que dizer para a sociedade. Mas não. A bacana chegou até a ser presa, o que já é um bônus. Mas ela não ficou lá muito tempo, é claro. Pagou uma fiança de 20 mil reais e foi liberada. Entenda, meu amigo, não há nada isolado. Isso tudo está conectado com as manifestações que nós vimos no último domingo. Como a polícia de João Dória tratou os manifestantes pela democracia. Como eles agiram como guarda pessoal dos manifestantes fascistas. Fascistas, pró-ditadura, que apoiavam o Bolsonaro. Tudo isso está incrustado na forma como a sociedade brasileira vê apenas o dinheiro que as pessoas possuem. O que você é e a tua vida não vale nada. E aqui eu conecto com cada uma das partes que eu prometi que conectaria. Está conectado inclusive até com a política genocida de Paulo Guedes e Bolsonaro. Bolsonaro falou na televisão um dia desse que todo mundo morre. Mas é porque é o todo mundo pobre. O todo mundo rico corre para o hospital militar. Não é, Bolsonaro? Não foi Paulo Guedes que reclamou que o PT deixava a empregada doméstica ir para os Estados Unidos? Olha só! Animais viajando para os estates. Que absurdo! E você, pobre, que acha que é alguma coisa só porque entrega a iPhone tira 3 mil por mês. Votou nesses caras! Eu quero ver quando o seu coluna estiver arrombada e tiver que gastar todo o dinheiro que você arrecadou a vida inteira para poder se cuidar. Porque você está todo estourado e abriu mão dos seus direitos trabalhistas. E eu insisto mais uma vez. Eu quero que você saia desse vídeo aqui entendendo que nada disso aqui é isolado. Isso acontece pelas mesmas razões que a polícia tratou de forma desproporcional aos manifestantes na rua no último domingo. Isso acontece pelas mesmas razões que o governo de Paulo Guedes queria dar apenas 200 reais na marra para que as pessoas suportassem o problema do Covid-19. Isso acontece pelas mesmas razões que o Paulo Guedes aparece em palestra falando que pobre não pode viajar para o exterior. Isso acontece pelas mesmas razões que o Bolsonaro está cantando e andando para os pobres morrendo por causa do Covid-19. Isso acontece pelas mesmas razões que o Datena e outros companheiros adoram enfiar o microfone na boca de um pobre quando comete um crime na delegacia. Mas a própria polícia bloqueia a divulgação do nome do rico quando mata uma criança de 5 anos de idade. E quanto mais essa desigualdade social se acentua, mais fica difícil que o pobre tenha condições de deixar um dia de trabalho para garantir o alimento, para sair às ruas, para protestar, porque até se ele tomar uma paulada, ele não tem dinheiro para poder comprar remédio e passar. Ele não sabe para onde ele vai, ele não tem amparo. Se ele parar 5 minutos, ele passa fome. E para eles é bom que assim permaneça. Mas enquanto houver força para falar, enquanto eu puder falar por você, eu vou falar. Porque isso é errado, porque isso é criminoso, porque isso é um projeto de transformação do antigo Brasil potência emergente da América do Sul para um novo atual Brasil colônia e subjugado aos interesses estrangeiros dos Estados Unidos. Enquanto todos os países estão se desenvolvendo, criando mais regras, mais cama de proteção social para que todos os seus cidadãos tenham melhores condições de vida e igualdade, o Brasil caminha a passos largos para os anos 1600, enquanto o pobre continua cada vez mais pobre e o rico cada vez mais rico, dono de grandes propriedades. Todo o caminho que nós percorremos para a melhora do país está sendo desmantelado por um bando de ignorantes fanáticos. A troco de quê? A troco do enriquecimento de 10, 15 pessoas que quando o Brasil implodir, que nós estamos a caminho disso, vão morar nos Estados Unidos. Será que você vai gastar até que dia para acordar? Eu quero finalizar esse vídeo com a reflexão. Comente para mim o que aconteceria se fosse a empregada pobre e negra que tivesse deixado o filho de 5 anos rico e branco, filho do prefeito, caído no nono andar. O que aconteceria com essa senhora? Será que ela não seria linchada pelos mesmos pobres que vivenciam as mesmas condições precárias de vida que ela, mas que estão contaminados por essa engadificação? E que o bolsonarismo tripudia e adora que permaneça dessa forma? Comenta. Eu quero saber a sua opinião. E eu vou, é claro, lembrar você que se você apoia o nosso trabalho e quer que a gente continue portando a sua voz aqui na internet, assine o canal por valores a partir de 3 reais. Se você não pode, esse é o canal do pobre, você está no lugar certo, não tem problema não poder. Se você apenas puder assistir os vídeos, clicar no like e comentar, já ajuda muito o canal. E eu vou deixar para você dois vídeos de mais cedo aqui, aquele velho botão para que você verifique se está inscrito. A gente se fala mais tarde ou amanhã. Um abraço. Muito obrigado pela sua companhia. Tchau.